Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Vambora hoje fazer um detox capilar. Essa rotina tá bem legal. O detox é muito importante, tá? Pra quem não sabe, a gente precisa fazer de tempos em tempos esse detox pra realmente limpar a raiz de verdade. Principalmente se assim como eu, você usa bastante produto no seu cabelo, é importante a gente fazer essa limpeza mais profunda, que é com uma linha específica pra detox capilar. Hoje eu vou usar a YAMS pra detox. Vou usar ela pela primeira vez pra você testando aí e contando as minhas primeiras impressões sobre os produtos. É uma linha composta por shampoo, condicionador, máscara e loção bifásica. Sentiu falta de alguma coisa aí? Eu também. Durante o vídeo a gente vai conversando sobre isso aí e eu vou contando pra vocês se a proposta da linha realmente cumpre com o que promete quando a gente usa e se foi aprovada ou não. Vambora! Eu comecei molhando bem o meu cabelo e aí, gente, eu senti que o meu cabelo tava com bastante creme da finalização que eu tinha feito anteriormente. Então eu já aproveitei esse produto que tava saindo no meu cabelo pra desembarassar. Essa é uma dica muito boa. Então se você costuma usar bastante produto na sua finalização e na hora de molhar o seu cabelo ali pra começar a sua rotina capilar, você sente aquele produto ainda da finalização, já aproveita essa hora aí pra desembarassar o seu cabelo porque vai facilitar muito a sua vida na rotina capilar. Então eu já fui desembarassando o meu cabelo até tirar todos os nozinhos. O link da escova que eu uso pra desembarassar e também de tudo que eu usar nesse vídeo vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. E agora, depois de ter desembarassado todo o meu cabelo, eu vou molhar e realmente enxaguar ele, tirar todo esse produto que eu tava sentindo aí que ainda tava no meu cabelo, pra molhar bem meu cabelo. Tiro todo esse produto e vou pro shampoo. Gente, eu gosto muito de testar Yami porque a proposta de Yami é de ser... de lembrar, gente, aquelas coisas comestíveis, né? Gente, olha, eles fizeram bem esse trabalho nessa linha, viu? O shampoo é o suco detox e a textura dele é muito legal. Realmente parece um suco, só que bem grossinho, né? Ele tem uma coloração que lembra muito também um suco detox. Ele tem um leve cheirinho de couve com kiwi e também tem muito cheirinho mais cítrico, assim, mais de hortelã. Então lembra todos os componentes ali que fazem parte desse shampoo. Os componentes principais dele são kiwi, couve, gengibre, limão, hortelã e arginina, gente. Olha, muito legal mesmo. Então na hora que você passa no couro cabeludo, você já imagina, né? O frescor que dá. É muito bacana. E aí, como vocês já sabem, lavo duas vezes com o shampoo. Na segunda vez é que eu sinto mesmo esse frescor no meu couro cabeludo, gente, que é muito, muito bom. Quando eu tô usando produto detox assim, eu gosto de massagear bem no couro cabeludo. Lembrando que shampoo é no couro cabeludo, tá, gente? Espuminha que desceu ali pelas pontas já é o suficiente pra lavar o comprimento do cabelo. E aí, quando eu comecei a lavar com shampoo, eu aproveitei pra dar essa dica pra vocês. Gente, eu tenho essa escovinha da Tangle Teaser, que ela é uma escovinha de couro cabeludo, que serve realmente pra essa hora de aplicar o shampoo, de te ajudar a massagear ali, de aplicar o shampoo com mais precisão no seu couro cabeludo, né? Ela vai fazer uma massagem ali, meio que um esfoliante capilar, tipo isso, sabe? Só que, o que acontece? Essa escovinha é um investimento. Ela é boa? Ela é muito boa. Eu recomendo, sim. Mas ela não é pra todo mundo, gente. Porque se você tá buscando alguma coisa que é pra te mimar... Não, Luiz, tô com um dinheirinho guardado aqui que eu quero me mimar, comprar alguma coisa pra mim. E esse dinheiro é realmente pra gastar com um luxinho. Então, eu te recomendo. Agora, se você tá aí com a graninha contadinha, não recomendo que você compre essa escovinha, não. Por quê? Porque você pode comprar algo muito mais barato e que tem o mesmo efeito. Gente, dá pra acreditar que com a escova que eu desembaraço no meu cabelo, eu tenho o mesmo efeito que eu tenho com essa escovinha da Tango Teaser? Pois é. Então, é por isso que é bom você testar as coisas. Eu recomendo muito a escova desembaraçar porque você já tem um negócio dois em um aí, né? Porque você vai poder tanto desembaraçar o seu cabelo. E como as cerdas dela são bem confortáveis, a gente passando no couro cabeludo, assim, pra ajudar a esfoliar na hora do shampoo, ela já cumpre um papel de produto dois em um, né? Quanto serve aí como escovinha esfoliante pro couro cabeludo. Então, fica essa dica aí, ó, de economia, viu? Olha, vocês vão economizar aí pelo menos uns 100 reais. Enxaguei meu cabelo, tirei todo o shampoo desse cabelo, tá limpo, 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 gente. E aí, o próximo passo é a loção. Como a loção é bifásica, a primeira coisa que você tem que fazer é balançar, sacudir ela bastante pra ela se misturar. Porque na embalagem aí, vocês percebem que ela tem duas fases diferentes. Então, primeiro você mistura essas duas fases pra depois aplicar no cabelo e vai aplicando ali em todo o comprimento do cabelo. A loção bifásica é a Extratos Reparadores. E ela também tem kiwi, couve na composição, esses mesmos ingredientes principais aí que tem no shampoo e que compõem toda a linha também. Loção aplicada, vou massagear ali o meu cabelo pra espalhar essa loção. Lembrando que a loção é no comprimento do cabelo, tá? É nos fios. E aí, eu deixo ela agir por 5 minutos. Após esses 5 minutos, gente, eu já venho com a máscara por cima. Não enxágua a loção. A loção ainda tá ali no meu cabelo e eu já venho com a máscara por cima depois de ter deixado a loção agir 5 minutos, entendeu? Então agora, máscara plástica vegetal. A diferença ali dos ingredientes principais que tem no shampoo, que tem na loção, é que na máscara e no condicionador, a gente também tem argila branca. O nome da máscara é plástica vegetal. Gente, uma plástica no cabelo, hein? Vamos ver se vai ter esse resultado mesmo. Porque a textura dela é uma textura emoliente, é fácil de aplicar no cabelo, mas eu sinto que como eu apliquei a loção por baixo, é um tratamento extra ainda, sabe? A máscara, já sinto que ela é muito boa na hora de aplicar. A gente vai ver o resultado ainda. Mas a combinação da loção com a máscara, eu acho que sim faz diferença no cabelo. E aí, eu vou aplicando a máscara no meu cabelo pra deixar o tempinho de ação dela também. E aí, no vídeo, vocês conseguem perceber como tá fácil de aplicar? Sabe o que ajudou muito? Aquele desembaraçar do meu cabelo lá no início. Cabelo bem enluvado com a máscara. Faço o meu coque ali e deixo ela agir. A indicação da Yami é de deixar por 15 minutos. Gente, eu confesso pra vocês, assim, do fundo do meu coração, que eu nunca consigo deixar esse tempo todo. É muito corrido aqui pra mim, na hora que eu tô fazendo a rotina capilar, porque eu sou mãe, né? E aí, o Diego sai com a Heloise pra eu poder gravar. E aí, eu gravo correndo. Então, assim, se eu for esperar 15 minutos a máscara agir, já perco um tempinho. Então, é tudo muito corrido aqui. Me conta aqui nos comentários se é corrido pra vocês aí também, porque eu super entendo. Então, eu deixo, assim, o máximo de tempo que eu consigo, mas eu acredito que não chegou a 15 minutos. E aí, já enxago bem e retiro todo o produto do meu cabelo. Na hora que eu enxago, gente, a maciez que o meu cabelo tá é notável, né? Acho que vocês conseguem ver aí. Tava muito gostoso de passar a mão, assim, porque a gente sente que a máscara realmente agiu, tratou. Eu senti que o nome plástica vegetal foi excelente pra ela, porque o resultado que ela deu no meu cabelo foi muito bom. E eu até não esperava tanto dessa máscara, porque já que é uma linha detox, sempre que a gente fala de detox, a gente pensa muito no couro cabeludo. Então, eu pensei, shampoo vai ser excelente. Mas nem pensei muito nos outros produtos, gente. Mas cada um dos produtos cumpriu muito bem a sua função, sabe? Eu gostei realmente. E agora, condicionador. Condicionador tem uma coisa aí que muitos temem. Ele lembra muito Kiwi, porque ele tem um monte de pontinho preto no condicionador, no produto mesmo. Muita gente tem medo desses pontinhos ficarem no cabelo, disso ficar no couro cabeludo. Então, vou contar aí pra vocês como que aconteceu comigo. O condicionador é o shake reenergizante. E aí, eu apliquei ele na extensão dos fios. Sempre gosto de deixar o condicionador agindo um minutinho. E é importante usar o condicionador pra manter ali o tratamento por mais tempo no nosso cabelo. E na hora que eu enxaguei o condicionador, gente, saíram todas essas bolinhas, esses pontinhos pretinhos que tem aí no condicionador. Então, pela minha experiência, não tive problema nenhum com isso. Aí, vale você testar. Porque o meu cabelo tem curvatura, então, acredito que se fosse pra ficar no cabelo com curvatura, ia ter mais chances, né, de ficar no meu cabelo. Agora, se o seu cabelo é mais pro liso, é mais pro ondulado, eu acredito que realmente não vai ficar nenhum pontinho preto. Eu queria muito saber de quem tem o cabelo bem crespo. Se puder deixar aqui nos comentários, se ficou algum desses pontinhos pretinhos aí, no couro cabeludo, se depois você passava a mão e sentia saindo. Porque eu queria saber a experiência de pessoas que tem o cabelo do tipo diferente também. Mas no meu cabelo não tive problema nenhum. Saiu tudo na hora que eu enxaguei. O resultado foi ótimo. E logo depois é a hora do quê? Finalização. Só que aí, eis a questão. Cadê o produto finalizador dessa linha, gente? Pois é, eu até entendo, né? Uma linha Spa, né, que é mais indicada ali pra limpar o couro cabeludo, os fios. Então, a proposta da linha Spa. Por isso, eu trouxe aqui, ó, o creme que também é da Yami, que é da linha Banana. Da Banana e Mel, da Yami. Então, assim, não vou fugir muito da proposta, porque estamos ainda usando Yami. Mas como não tem um finalizador na linha Spa Detox, eu vou usar o produto de outra linha. Ah, tá. E eu tenho que mostrar também pra vocês a quantidade de cabelo que caiu aqui na minha rotina capilar. Gente, olha isso. Muito pouquinho. Eu fico apaixonada, né? Porque vocês sabem que eu já sofri muito com queda capilar. Eu já vi o meu cabelo cair, assim, de uma forma que eu achei que eu ia ficar careca. Vou até deixar o link do vídeo aqui pra vocês na descrição, pra quem não viu. Então, essa aí foi a quantidade de cabelo que caiu. Eu achei, assim, excelente. Agora, hora da finalização. Tchau, tchau. E aí, preparadas pro resultado? 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Olha esse cabelo, gente. Olha, o que eu tenho a dizer é que eu tô sentindo meu cabelo muito levinho, muito levinho. A definição não precisa nem te falar muito, né? Porque meu cabelo tá definido, tá dando pra perceber que tá um cabelo bem cuidado. Dá pra ver que o tratamento realmente fez diferença. O couro cabeludo tá leve, leve. Uma sensação de cabeça limpa, cabelo limpo. Então, essa linha tá muito aprovada. Eu gostei muito. É claro, assim, que se eu pudesse fazer um pedido e ame, vamos tentar colocar aí uns finalizadores nessa linha, sei lá. Nem que seja um creminho de pentear, que a gente gosta, né, do negócio da finalização. Mas eu entendo que a proposta é diferente. Mas se tivesse ali um creme de pentear, assim, com esse cheirinho maravilhoso dessa linha, eu não ia achar ruim, não, viu? Mas tá aprovada sim a linha. Eu gostei. Eu recomendo que quem tiver interesse aí, teste sim. Principalmente se você usa bastante produto, como eu falei. É importante fazer sempre um detox ali, pra você limpar profundamente, ter certeza que seu couro cabeludo tá muito limpo, desobstruir realmente os folículos capilares. Gente, até no crescimento capilar isso influencia, tá? É importante de verdade. Então, tá muito aprovada. Gostei muito da linha. Não tenho nada o que reclamar. Tá aprovadíssima. Parabéns, Yami. Olha, passou no meu teste. Eu quero saber o que vocês acharam. Me contem aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, clica no joinha. Se inscreva no canal se tá chegando aqui agora. Não se esqueça de me contar se você já testou essa linha, qual foi o resultado dela no seu cabelo. Porque aí mais gente que quiser usar, já vai pegar a sua experiência também. Então isso é muito importante. Deixa o seu comentário aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto